Olá querida mamãe, nessa véspera do dia das mães, me inspiro e elevo meu pensamento ao alto para pedir. Virgem Maria, mãe do belo amor, mãe que jamais deixa de vir ao socorro das suas amadas filhas e filhos, Deus, lança seu olhar compassivo sobre todas as mães da nossa querida Petrolina, protege-as, favoreça-as com o vosso imprecedível amparo, favoreça-as também a viverem uma vida em comunhão com o bem, com o bom e com o belo para si e para toda a sua família. Parabéns querida mamãe!